Olá, Ser de Luz. Hoje eu quero falar com o seu coração. Você vive conectado com o seu próprio ser. Viver em conexão com a nossa essência é viver em conexão com a nossa bússola interior. Não, não se trata simplesmente do que sua mente pensa que você é ou idealizou que você fosse em algum momento. Trata-se de viver quem você é na autenticidade do seu ser. Fluir pela vida conforme o seu ritmo interior. Então, vamos embarcar nesta linda viagem de volta ao centro do seu ser. Estabeleça-se em um lugar tranquilo para esta meditação guiada. Acomode-se de modo confortável. Feche os seus olhos e vá acalmando a sua respiração. Respire fundo. Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Faça isso três vezes. Agora, respire suavemente. Respire suavemente. e vá para dentro do seu ser. Conecte-se com o seu coração. Foque a sua atenção no centro do seu peito. Conecte-se com o seu centro energético cardíaco. Onde há a ancoragem da sua alma para que você viva nesta experiência, nesta realidade. Reconheça o seu centro energético cardíaco como o espaço sagrado do seu sonho. O centro energético que faz ponte entre as energias superiores e as energias dos seus centros energéticos inferiores que o conectam à Mãe Terra. E dentro desse espaço tão especial em você, pergunte ao seu coração quantas vezes você se afastou do que realmente faz sentido para a sua alma. Quantas vezes você se afastou daquilo que lhe dá a sensação de completude e o faz sentir cheio de vida. lembre-se agora dos seus talentos natos. O que você ama realizar e do seu modo autêntico de viver. Este é o momento de reencontro em que você volta para o seu centro, o centro do seu ser. Então, sinta-se ganhando asas, voando. Voe. Voe alto com todo o seu coração. Voe. E vá pairando, aproximando-se do solo, suavemente, sentindo agora a naturalidade de fluir pela vida com as asas do coração que o Criador lhe deu. Permitindo-se viver o que a sua orientação interior lhe guia a fazer e a ser. E se sentindo confiante nessa direção. você se entrega cada vez mais a energia pura e cristalina que vem do seu ser. E assim sente-se completo por simplesmente ser. você se coloca em um estado de se permitir viver com a alma. Viver feliz. e com o sorriso cheio porque o coração já não está mais vazio. insira cada vez mais na sua vida o que você transborda na pureza do seu ser. Para isso, então, peça à sua luz interior que você receba insights agora, nos próximos dias e pela vida afora. Para que você viva conectado e orientado pela sua alma e pelo seu coração. Busque o autoconhecimento na essência do seu ser e vá se despindo das camadas que o afastou de si mesmo. Permita-se ser intuído nesse processo de cura e de volta para casa. A vida fica mais leve quando nos permitimos ir com a correnteza do fluxo do nosso oceano interior. Desce um abraço, amor. E abraça-se pela vida afora. ser de luz sempre que se perder reconecte-se com o seu coração e reencontrará você. e abraça-se e abraça-se e abraça-se e abraça-se Amém. Amém.